Bom dia, bem-vindo ao canal, boa tarde né, é um final de tarde, morrendo o risco aí de um tubarão levar a nós, mas vou nadar hoje aí pra vocês verem, valeu, me inscreva, deixa o like, compartilhe, não deixe de namorar porque nós vamos nadar, você também aí, vou passar longe, muito obrigado. Cara, acho que isso é pra ver, ó, passamos, tudo novo. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso aí? O céu está fazendo um rasgo de vermelho, não sei se dá para ver, um rasgo de vermelho, muito louco. Se não fosse a de pirona, não sei onde está a barraca do Duda, na lavera. E aí, nunca viu a praia do fundo? É assim. Nunca viu a praia do fundo. Do fundo é assim, mano. Para lá não dá para ver nada já. Eu te juro, está vadia que foi sumindo, sumindo. Aí, ó. Já era o sol, ó. Caralho, que lindo, velho. Não sei se dá para me ver, mas está muito bonito. Pôr do céu, sunset. Eu cheguei ao Iron Time mesmo. Bem na hora que era para fazer... Para anotecer, eu vim nadar, velho. Bem na hora. Nem mais nem menos. Incrível. Bem na hora. Nem mais nem menos, olha. Interessante, galera. Vou gravar um pouquinho em inglês para a galera ver. Escreva aí, hein. Compartilhe. Não tenha medo de vir à noite. Só se tu ver uma barbatana. Se tu ver uma barbatana, malandro, corre. Corre não, nada para perto do mar, né? Temer não, nada para fora. E não fui, por favor. Temer não querer. Temer não, nada. Esse batea l NEgatá.